Todo município com mais de 20 mil habitantes tem que ter um plano diretor. No meu governo, eu vou apoiar fortemente os prefeitos para que cumpram a lei. De forma administrativa, técnica e financeira. Afinal de contas, a vida de todos nós começa no município. Tenha certeza que comigo no governo, a mudança vai ser real. MUDE 44. PRP. A mudança é 44. PRP. A mudança é 44.